O poderoso castiga era o Luiz Gustavo, cara. É, isso eu soube. Isso eu soube que realmente... O Edu foi gravar... Foi fazer um filme, né? Isso, porque eu fiz a turma do Didi mais cedo e ele precisava fazer um pastor lá. E ele não sabia, e ele já imitava. Toda vez que a gente fazia o Rio de Janeiro, ele ficava imitando o Luiz Gustavo. Porra, que sabe pra cá? O cara, porra, meu joelho tá foda, porra. O pessoal reclamando. Porra, o cara não... Chegava no sete, porra, eu cheguei... Você sabe que eu fui lá ontem? Porra, caralho, uma fila do cacete, puta que... E ele ficava, ele absorveu o cara... Ele não parava. Ele não parava. Era chato pra caralho. Ele não parava. Edu, você quer... Porra, mais ou menos, porque... Meu irmão, do nada... Virou de um jeito, pelo amor de Deus. Tinha que ter um cara pra trocar comigo ali no sete. Ah, vou fazer... Aí, a genialidade, vou fazer um pastor em que eu exorcizo objetos inanimados. Então, assim, vou fazer isso aí. Que loucura. E colocou exatamente o Luiz Gustavo dentro do personagem. Quem, se alguém assistir a entrevista do Luiz Gustavo, vai ver que exatamente a persona é toda daquele cara. Tchau, tchau. Tica na ba, tica na ba